A noite caiu, mas o sono não veio Tentei te esquecer, me bate um desespero Não tá sendo fácil ficar sem você aqui Entre promessas e lembranças Ainda me restam esperanças O coração não quer pensar em desistir Quando você telefonou Que precisava conversar Pra terminar com o nosso amor Tentando se justificar Não venha me dizer que está perdida Que quero tempo pra pensar na vida Que a culpa não é minha e que eu mereço alguém melhor Não venha me dizer que estava errada Já chega dessa história mal contada Eu sou o cara certo, mas cheguei na hora errada A noite caiu, mas o sono não veio Tentei te esquecer, me bate um desespero Não tá sendo fácil ficar sem você aqui Entre promessas e lembranças Ainda me restam esperanças O coração não quer pensar em desistir Quando você telefonou Quando você telefonou Que precisava conversar Pra terminar com o nosso amor Tentando se justificar Não venha me dizer que está perdida Que quero tempo pra pensar na vida Que a culpa não é minha e que eu mereço alguém melhor Não venha me dizer que estava errada Não venha me dizer que estava errada Já chega dessa história mal contada Eu sou o cara certo, mas cheguei na hora errada Não venha me dizer que estava errada Não venha me dizer que estava errada Já chega dessa história mal contada Eu sou o cara certo, mas cheguei na hora errada Não venha me dizer que está perdida Que quero tempo pra pensar na vida Que a culpa não é minha e que eu mereço alguém melhor Não venha me dizer que estava errada Já chega dessa história mal contada Eu sou o cara certo, mas cheguei na hora errada